Eu me desperto todos os dias em 6 am Eu não posso dormir de noite Tenho um trabalho tão difícil Só pensar em que isso me faz querer voltar para minha casa Estou trabalhando na mesma empresa por tantos anos Eles sempre deixam o trabalho difícil para mim Eu não diria muito se eu recebi o raise Eu preciso usar o mesmo uniforme todo dia E eu realmente odeio porque eu vejo gordura Eu tenho muito trabalho para fazer hoje Minha mão já está me desculpando de pipa Eu até precisava fazer um extra shift hoje Estas novas são tão saudáveis Estas novas são tão saudáveis Estou muito cansada agora O que eu realmente preciso é um bom choque E ir para minha cama Amanhã vai ser melhor Estou muito cansada Estou muito cansada Estou muito cansada Estou muito cansada Estou usando este novo dia Estou usando este novo dia Como parte de minha uniforme E eu não gosto muito do que Porque não adoram minha pele Estas roupas são tão friais Estou gostando de usar algo fresher Estou precisando de usar este novo Estou precisando de pincelar este flow Estou precisando de pincelar antes Estou ajudando Estou muito caros Estou dando muito caros Estou muito caros Estou mais caros Estou muito cansada Estou muito cansado Estouешando Estou realmente pesado I'm gonna change those curtains Tomorrow will be better I also need to tie my hair in a very high bun as part of the uniform And I really hate it cause it gives me really strong headaches This city is so dirty It stinks These shoes are so uncomfortable it really hurts my feet Too sweet Why am I always the last one to leave the office? These people are so lazy They never get these noodles right I'm so tired right now I just want to finish the day as soon as possible Tomorrow will be better Today was supposed to be my day off I can't believe they asked me to work extra today Again They should really consider giving me a raise This plant looks super ugly I should really change If this company didn't hire such goods They wouldn't get your best I'm so tired I can't believe so Maybe it's a little more But I can't believe it Can't believe it might be fun But I can't believe it